Durante o ministério mortal de nosso Salvador, muitos o seguiram, inclusive escribas e fariseus de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. Um homem paralítico e acamado que desejava ser curado foi levado a uma grande reunião de pessoas, mas como não conseguia se aproximar do Salvador, os amigos o carregaram até o lado da casa onde estava o Salvador e o baixaram dali. Vendo aquela demonstração de fé com um grande propósito que aqueles que o ouviam ainda não o conheciam, o Salvador declarou, homem, os teus pecados te são perdoados. Isso deve ter deixado o homem surpreso, embora as Escrituras não digam nada a respeito de sua reação, talvez ele tenha ficado imaginando se o Salvador realmente entendera por que ele tinha vindo. O Salvador sabia que muitas pessoas o seguiam devido a seus grandes milagres. Ele já havia transformado a água em vinho, expulsado espíritos imundos, cuidado o filho de um nobre, um leproso, o servo do santurião e a sogra de Pedro e muitos outros, e havia revivido o filho da viúva. Mas no caso daquele homem paralítico, o Senhor decidiu mostrar tanto para seus discípulos quanto para seus inimigos o seu grandioso papel como Salvador do mundo. Ao ouvir as palavras do Salvador, os escribas e fariseus começaram a arrasoar entre si, blasfemando ignorantemente ao concluir que somente Deus podia perdoar pecados. Percebendo os pensamentos deles, o Salvador dirigiu-lhes a palavra, dizendo, que arrasoais em vossos corações. Qual é mais fácil, dizer os teus pecados te são perdoados, ou dizer, levanda-te e anda? Sem esperar pela resposta deles, o Salvador prosseguiu. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados. Diz-se ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E ele foi. Por meio daquela milagrosa cura física, o Salvador confirmou a todos nós esta verdade espiritual, infinitamente mais poderosa. O Filho do Homem perdoa pecados. Embora essa verdade seja prontamente aceita por todos os que creem, a verdade essencial que a acompanha não é tão facilmente reconhecida. O Salvador perdoa pecados sobre a terra, e não apenas no juízo final. Ele não nos desculpa em nossos pecados, não tolera nosso retorno a pecados passados. Mas quando nos arrependemos e obedecemos o Seu Evangelho, Ele nos perdoa. Nesse perdão, vemos o poder capacitador e redentor da expiação, aplicados de modo harmonioso e benevolente. Ao exercermos fé no Senhor Jesus Cristo, o poder capacitador de Sua expiação nos fortalece em nossos momentos de necessidade. E Seu poder redentor nos santifica ao despojar-nos do homem natural. Isso proporciona esperança a todos, especialmente àqueles que sentem que as fraquezas humanas recorrentes estão além da disposição do Salvador de ajudar-nos e salvar-nos. Ampliando nosso entendimento, Pedro perguntou quantas vezes deveria perdoar seu irmão e indagou. Até sete? Sem dúvida, isso seria mais do que suficiente. Mas a resposta do Salvador abriu as portas de seu misericordioso coração. Não te digo que até sete, mas até setenta vezes sete. O Senhor nos ama e deseja que compreendamos Sua disposição de perdoar. Em mais de vinte ocasiões em doutrina e convênios, o Senhor disse àqueles a quem se dirigia, teus pecados te são perdoados, ou palavras semelhantes. Em aproximadamente metade delas, as palavras do Senhor eram dirigidas especificamente ao profeta Joseph Smith, às vezes se referindo somente a ele, às vezes a ele juntamente com outros. A primeira delas foi registrada em 1830 e a última em 1843. Assim, ao longo de muitos anos, o Senhor disse repetidas vezes a Joseph, teus pecados te são perdoados. Embora Joseph não fosse culpado de quaisquer pecados grandes ou malignos, bem faríamos em lembrar que, em pouquíssimas exceções, as setenta vezes sete do Senhor não limitam o perdão segundo a gravidade do pecado. Ao falar aos éldores reunidos em Kirtland, o Senhor disse, A palavra, portanto, nesse versículo, é sua afirmação de que somente em virtude de sua compaixão é que conseguiremos, por fim, vencer o mundo. Como se manifesta essa compaixão? Àqueles mesmos éldores de Kirtland, ele disse, Perdoei-vos vossos pecados. O Salvador quer perdoar. Ninguém deve supor que seu perdão venha sem arrependimento. De fato, o Senhor declara, eu, o Senhor, perdoa os pecados daqueles que confessam seus pecados perante mim e pedem perdão. Mas então acrescenta uma advertência, se não pecaram para a morte. Embora o Senhor não possa encarar o pecado com o mínimo grau de tolerância, ele diferencia a gravidade relativa de alguns pecados. Estipula que não haverá perdão para a blasfêmia contra o Espírito Santo. Declara a gravidade do assassinato e enfatiza a seriedade do pecado sexual como o adultério. No caso de haver repetição de graves pecados sexuais, ele nos faz saber da dificuldade cada vez maior para receber seu perdão. E ele disse que o que pecar contra a luz maior receberá a condenação maior. Mas em sua misericórdia, ele permite que melhoremos com o tempo, em vez de exigir perfeição imediata. Mesmo com a multidão de pecados ocasionada pelas fraquezas da mortalidade, sempre que nos arrependemos e buscamos seu perdão, ele perdoa repetidas vezes. Devido a tudo isso, todos nós, inclusive aqueles que lutam para vencer vícios como as drogas ou pornografia e coisas semelhantes, podemos saber que o Senhor reconhecerá nossos esforços justos e perdoará com amor quando o arrependimento for completo até setenta vezes sete. Mas isso não significa que alguém possa deliberadamente voltar a pecar e ficar impune. O Senhor está sempre interessado em nosso coração, e a falsa fé racionalizada não justifica o pecado. Nesta dispensação, o Senhor advertiu um de seus servos contra essa racionalização, declarando que eles se envergonhem do bando de nicolaitas e de todas as suas abominações secretas. Os nicolaitas eram uma antiga seita religiosa que alegava ter a permissão de cometer pecados sexuais em virtude da graça do Senhor. Isso não agrada ao Senhor. Sua compaixão e graça não nos desculpam quando nosso coração não está satisfeito e não obedecemos à verdade, mas temos prazer na iniquidade. Em vez disso, depois de fazermos tudo a nosso alcance, sua compaixão e graça são os meios pelos quais, com o correr do tempo, vencemos o mundo por intermédio do poder capacitador da expiação. Buscando humildemente essa dádiva preciosa, as coisas fracas se tornam fortes para nós e, pela força dEle, tornamos-nos capazes de fazer o que jamais conseguiríamos fazer sozinhos. O Senhor vê a luz que recebemos, o desejo de nosso coração e nossas ações. E quando nos arrependemos e buscamos Seu perdão, Ele perdoa. Ao avaliarmos nossa vida e a vida de nossos entes queridos e conhecidos, devemos estar igualmente dispostos a perdoar a nós mesmos e aos outros. O manual Pregar Meu Evangelho menciona como é difícil vencer vícios e incentiva os líderes do sacerdócio e os membros a não ficar chocados ou desanimados, caso os pesquisadores ou membros novos continuem a se debater com esses problemas. Em vez disso, somos aconselhados a mostrar confiança na pessoa e a não condenar se ela ceder a um antigo desejo. Poderíamos fazer menos do que isso em relação a nossos próprios filhos ou familiares que lutam contra problemas semelhantes, tendo-se desviado temporariamente do caminho da retidão? Sem dúvida, eles merecem nossa perseverança, paciência e amor. E, sim, nosso perdão. Na Conferência Geral de outubro passado, o presidente Monson aconselhou Precisamos ter em mente que as pessoas podem mudar. Elas podem abandonar maus hábitos. Podem arrepender-se das transgressões. Podemos ajudá-los a vencer suas fraquezas. Devemos desenvolver a capacidade de ver os homens, não como eles são no momento, mas como podem vir a ser. Numa antiga conferência da igreja, o Senhor disse aos membros, Em verdade vos digo que sois limpos, mas não todos, pois toda a carne está corrompida diante de mim, pois em verdade alguns de vós sois culpados perante mim, mas serei misericordioso com vossas fraquezas. A mensagem dele é a mesma hoje. O Senhor sabe o que enfrentamos, que todos pecamos, e ficamos destituídos da glória de Deus muitas e muitas vezes. Ele conhece as fraquezas dos homens e sabe como socorrer os que estão tentados. Ele nos ensina a orar sempre para não entrarmos em tentação. Foi-nos dito para clamar a Ele por misericórdia, porque Ele é poderoso para salvar. Ele ordena que nos arrependamos e perdoemos. Embora o arrependimento não seja fácil, ao esforçarmos de todo o coração para obedecer o Seu Evangelho, Ele nos faz esta promessa. Em verdade, eu vos digo, apesar de seus pecados, minhas entranhas estão cheias de compaixão por vós. Não vos expulsarei totalmente. E no dia da ira, lembrar-me-ei da misericórdia. O Salvador quer perdoar. Todas as semanas, o Coro do Tabernáculo Mormon começa a transmissão de seu programa inspirador com as belas palavras do conhecido hino de William W. Phelps, Entoai a Deus Louvor. Pouco conhecidas são as palavras consoladoras da quarta estrofe. Santo, santo é o Senhor, precioso seu amor, pois concedeu ao contrito pecador sua graça e perdão. Convido-os a lembrarem-se e ouvir as palavras do Senhor.